Tá aqui, o nosso ovo está prestes a nascer, nasceu, eu tive que colocar aqui porque ela não tava nascendo e... Nasceu o nosso pequeno Comissão Gnatus, que legal galera, você é que ele ataca? Porque ele é carnívoro galera, será que ele ataca? Ele é um raptorzinho, olha que bonitinho... E aí galera, quem fala pra vocês é o Rissalter, com o nosso 28º capítulo da nossa série de Parque dos Dinossauros 2 galera, pois é... Galera, hoje eu vou fazer uma coisa que já faz muito tempo que a gente não faz, pois é, no último capítulo nós derrotamos aí, não é derrotamos, é bom dizer que nós tomamos aí o nosso Tiranossauro Rex, o nosso Tyranus... E hoje eu vou estar aí galera, colocando o que vocês tanto pediram, já faz um tempo que eu não coloco o Dinossauro no parque, então eu vou estar colocando aí o Comissão Gnatus, inclusive eu já abri uma área lá atrás, do lado do museu, pra gente estar construindo a jaula dele galera, pois é, vocês nunca viram eu construir uma jaula, então eu pensei... Cara, vou trazer isso pra eles poderem ver e ver como é que eu faço as jaulas, pra eles entenderem como é trabalhoso, certo? Bom galera, de qualquer forma, eu vou trazer o Comissão Gnatus, e não vai ser só isso não galera, eu quero fazer um teste que eu ainda não fiz em nenhum parque dos dinossauros, nem nenhum, e nem nesse daqui, que é colocar dois dinossauros carnívoros grandes na mesma jaula. O que será que vai acontecer galera? Não sei. E o que eu vou fazer galera, é o seguinte, ó, eu vou montar de câmera aqui, certo? Ah, só pra lembrar aí pra vocês, que gostam de baixar aí a pasta.minecraft, ela vai estar aí embaixo, pra vocês baixarem ela, e também um mapa, pra vocês jogarem o mapa desse capítulo, certo galera? Bom, deixa só eu mostrar pra vocês aqui, esse ovo, é o ovo de espinossauros, pois é, nós já tínhamos um ovo de espinossauros, e nós já temos um espinossauro no parque, que é o Spark, certo? O que eu vou estar fazendo galera, é simplesmente, ahn, estar colocando outro Spark lá, será que vai dar certo galera? Bom, de qualquer maneira, eu vou colocar ele pequenininho lá, eu não sei se o Spark vai atacar ele, se vocês souberem já de alguma experiência de vocês galera, que não dá certo, me avisem rapidinho aí nos comentários, pra eu poder ficar sabendo aí galera, ahn, sobre, ahn, se é bom, se não é bom, se eles vão se atacar, coisa e tal, certo? De qualquer maneira galera, eu vou tentar, pra poder ver o que acontece, tá aqui o nosso zoológico galera, pois é, ahn, Desde a última vez que apareceu o Herobrine, ele não tem aparecido mais galera, não sei porquê, de qualquer maneira, eu consegui aqui, ahn, nós conseguimos né, aqui domar o nosso dinossauro, Tiranossauro Rex, mais conhecido por, Tyranus, certo? E galera, uma coisa que eu queria lembrar pra vocês, olha lá galera, como é lindo, como ele é grande galera, olha só que da hora, certo? O pessoal tava falando que conseguiu também, e que montou nele e não conseguia sair, sim galera, isso é um bug dessa versão, e infelizmente não dá pra sair dele, e galera, eu tentei, ahn, baixar aí a nova versão, é, do, 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 do parque dos dinossauros, do Fossils e Archaeology, Só que, tem um problema galera, como a gente tem bastante mod, nossa, porquê que tá, porquê que tá lagando? Será que, será que o Herobrine que vai aparecer, não? Nossa, 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 porquê que tá lagando desse jeito? Galera, eu vou dar uma olhadinha aqui, e já volto. E aí galera, eu voltei, ahn, grilo chato, para de falar, para de voar, para de bater a asa, caramba, não consegui bater nele, não consegui bater nele, Ô meu Deus do céu, esse é o grilo fantasma, caraca, haha, bom galera, eu, eu tive que tirar aí alguns arquivos, que já tava pesando o HD, Por isso, não estava, já tava assim, meio cheio de HD, pra gravação, acho que é por isso que já tava meio que travando, bloqueando, Isso aconteceu também com o Spore, pra quem assistiu aí, ahn, o Spore, ahn, o capítulo 8, se não me engano, tava dando esse problema, E, é por isso que tá acontecendo isso aí, bom, de qualquer maneira galera, é, aqui, essa é a área, em que nós vamos tá fazendo a jaula, Ela não precisa ser muito grande, porque o Confusognathus, não é, um dinossauro grande, ele é pequeno, certo? E, a única coisa que eu temo, que é perto ali, de onde desapareceu, o Hirobrani, mas, bom, me parece que os nossos dinossauros que estão aqui, os, como é o nome deles? Os nossos, Dilophosaurus, ainda estão aqui, parece que não aconteceu nada com eles, então tudo bem, me falaram, Eu tinha falado que o Dilophosaurus, era um rapto, pelo menos até onde eu sei, e me falaram pra mim, que ele não era um rapto, Falou que ele, falaram que ele era outra coisa, eu não sei se isso é verdadeira, verdadeiro, porque o Dilophosaurus, até onde eu sei, ele é um rapto, Deixa eu comer, que eu tô com fome galera, e é o seguinte, ahn, pra quem assiste também, a série de Spore, viu que, no capítulo 7, se eu não me engano, Eu deixei uma pergunta aí, sobre o Carbonífero, certo? E, parabéns, a maioria da pessoa, o pessoal respondeu, e teve gente até que explicou, Bem definido, vocês são fera, vocês entendem bem de dinossauros, e de todas as eras passadas, porque eu gosto muito de, de coisas antigas, Então, por estar apresentando essa série de dinossauros, e também a do Spore, que é uma, uma série de, de monstros do passado também, De desenvolvimento, né, de, de, de uma raça, é, eu tava deixando perguntas e respostas lá, sobre dinossauros, Só que eu vou trazer galera, essa proposta, pra cá, pra essa série, Parque dos Dinossauros 2, pois é galera, deixa eu mudar aqui, E eu tenho já uma pergunta pra vocês, dinossaureiros, que é uma pergunta que eu quero saber, se vocês são bons, e conhecem mesmo de dinossauros, Certo galera, bom, a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte, o que quer dizer, a palavra, dinossauros? Pois é galera, essa é a pergunta, pesquisem aí, e tem mais uma coisa, não quero saber, só que como, ai, por que que tá lagando de novo, meu Deus, Eu já arrumei isso, o que que é dizer a palavra dinossauro, e também, quem criou esse nome, procurem aí galera, na internet, vocês vão encontrar, E eu tô preocupado galera, com esse lag, não sei porque que tá acontecendo isso, talvez, não sei se meu processador está muito quente, Porque aqui tá um calor infernal, aqui no Japão é verão, agora é quando é inverno no Brasil galera, e tá um calor infernal, tenho medo do meu computador estar, aí, é muito quente, Deixa eu galera, mudar aqui de tela, certo, ah não, vou ficar com essa tela mesmo, por que? Eu vou começar, aí, a construir, com essa coxinha aqui, de avestruz na minha mão, haha, bom galera, eu vou começar a construir, a nossa jaula, E assim que terminar, eu volto, pra colocar aí o nosso ovinho de copos cognatos, aqui na jaula, e vou deixar vocês também, Dei pra dar um nome pra eles, certo galera? Bom, vou começar a construir, e assim que terminar, eu volto, falou galera! Bom, vou começar! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que é pra ele poder se aquecer Ficar quentinho enquanto ele choca Certo? Deixa eu colocar aqui o livretinho O livro, colocar aqui Tá ali galera, 8% de 100 8% de 100 Se é 8%, é porque é 8 de 100 Bom galera, eu vou estar aqui esperando O nosso filhote nascer E assim que ele nascer, eu volto Já prepara o nome aí galera, falou! Ok galera, voltei Tá aqui, o nosso ovo está prestes a nascer Nasceu, eu tive que colocar aqui porque ela não estava nascendo E nasceu o nosso pequeno Compre sanguinatos, que legal galera Será que ele ataca? Porque ele é carnívoro galera Será que ele ataca? Ele é um raptorzinho Olha que bonitinho galera, que pequenininho Nossa que bonitinho, galera, esse aqui merece um nome fofo Esse aqui merece um nome fofo Galera, então não esqueçam de deixar aí nos comentários Qual vai ser o nome do nosso Pequeno Compre sanguinatos, certo? Galera, eu tinha Colocado o ovo pra nascer aqui, mas ele não nasceu Por algum motivo, por isso que eu coloquei ele de novo Lá do outro lado, não sei o que ocorreu Porém, cadê ele, cadê ele, cadê você Como seu granitinho, tá aqui ó E eu vou fazer um teste galera, sim Vou lá em cima, vou ver aqui de cima Como é que é a O panorama não, como que chama O view daqui de cima Deixa eu ver, ali, ali, dá pra ver ele Nossa, ele é muito bonitinho galera Ele é um raptor pequenininho Que legal, certo? Putz galera, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui A nova versão do Fossil Arqueology Que tem um monte de coisa nova Inclusive dinossauros novos Certo? Se eu não conseguir Fica aí a promessa Pra quando vier o Parque dos Dinossauros 3 Eu colocar tudo novo Inclusive eu vou colocar alguns mods de construção E o Custom Mobius também Que a gente tá usando aí Na série Mundo de Minecraft Pra colocar aqui um monte de gente andando pelo parque Inclusive colocar o nome dos inscritos aqui no parque O que ficaria muito legal Não vou colocar agora Porque a parte já tá cheia de mods E não tá mais aceitando coisa nova Tipo, tá dando problema de Como é que eu posso falar? Não tá dando certo Os mods não tão tendo compatibilidade Essa palavra Não estão sendo compatíveis, certo? Agora galera Vamos pra parte Já até é bom Eu ir pra onde eu vou agora Porque não tem uma porta de entrada pra lá É o dinossauro Nossos parques Muito tempo atrás Foi o primeiro dinossauro do parque Acho que foi, hein O primeiro do parque Se eu não me engano Não sei se foi o primeiro Bom, de qualquer maneira Faz muito tempo atrás E a jaula dele não tem uma porta É verdade Vocês vão dizer Ressalta seu louco Não tem uma porta Não, não tem uma porta, galera Não tem uma porta pra chegar Lá na jaula Aqui tem essa portinha Eu fiz essa portinha pros raptors Finalmente Né Deixa eu dar uma olhadinha, galera Aqui no nosso Velociraptors Ver como é que eles estão Será que tem algum que nasceu aqui Que não é meu E pode me atacar Esse aqui Esse aqui é meu Opa, opa Nossa, olha o lag Ai, ai, ai Que que é isso Ai, meu Deus Que susto Caraca, como é que você corre pro meu lado assim Caraca, meu Será que ele é meu Galera, tá dando um lag Que eu não sei do que que é Certo Deixa eu sair daqui Nossa Nossa, que lag é esse Que lag infernal, galera Deixa eu arrumar isso aqui E já volto Ok, galera Arrumei Não sei o que que é Arrumei Eu disse que arrumei Mas não arrumei Não sei Mas de qualquer maneira Eu vou agora Até A jaula Do nosso Spark Certo Não tem uma porta aqui, galera Não tem Como é que eu podia fazer isso? Como é que eu podia fazer essa porta? Eu podia fazer aqui mesmo, galera Ó Boa ideia Eu podia fazer isso aqui mesmo Bom, deixa eu colocar no criativo Pra construir Certo, galera Que no criativo É Como a gente constrói Certo, beleza Mudar aqui E Vou dar uma puxada aqui Beleza, beleza Aqui, aqui, aqui Eu acho que aqui dá pra fazer Acho que aqui dá pra fazer a porta, galera Deixa eu arrumar bonitinho Certo Aqui, aqui Aqui Beleza Essa vai ser nossa pequena porta secreta Pra entrada Da Ali de onde tá O Spark Nossa, galera Eu acho que ele vai escapar Eu deixei a porta aberta Nossa Se aquele dinossauro grande Conseguisse entrar por aqui Deus do céu Bom Deixa eu arrumar direitinho Que fica bonitinho Certo Boa Ok E temos agora A nossa portinha aqui Que é a nossa entrada secreta Pra entrar ali Onde está Olha esse cavalo Vamos servir de comida Pro nossos dinossauros Vamos servir de comida Pro nossos dinossauros E vocês viram, galera Aquele lá Não sei se me atacou Não sei o que foi Ele deu um avançado Em cima de mim Deu um susto, galera Foi mal aí Pelo grito que eu dei Ainda mais Porque eu tava com um lag Então eu fiquei com medo Do que pudesse vir a acontecer Bom, deixa eu pegar aqui Então o botão E a porta Que é o que a gente precisa aí Pra poder estar Fazendo ali E colocando lá O pessoal sabe aí Que eu faço no criativo Porque eu já perguntei pro pessoal No início da série Então o pessoal que tá chegando agora A gente faz as construções sim No criativo Porque Isso foi combinado Com a galera Antes de começar A série Certo Deixa eu apertar o botão aqui E eu acho que Se eu colocar aqui Abre Abre, abre Boa Ok, galera Vou guardar aqui A porta e tudo mais Tirar essas coisas aqui Pra limpar o meu inventário Certo Vou tirar aqui do criativo Vou tirar Do cheat E botar pra receita Ok Done Bom, vamos sair daqui Vamos lá Lá tá o Spark, galera Eu não sei se ele ataque Eu acho que ele não ataque Que o olho dele não é vermelho Certo E agora Eu vou estar colocando O Sparkzinho aqui Certo, galera Tomara que não aconteça nada Tomara Se acontecer alguma coisa Você já fala aí nos comentários Galera Que eu tiro ele daqui Certo Bom Vou deixar ele aqui O ovinho do nosso novo Espinossauro E vou botar aqui do lado A nossa Toxinha Ele tá lá? Tá lá Não veio Tomara que ele não venha Que ele comeu omelete Ih Junto com o Rissalter Junto Bom Deixa eu colocar aqui 8% Certo O nosso Espinossauro vai nascer Galera Mais uma vez Vamos dar uma esperadinha aqui Assim que ele nascer Eu volto Falou, galera Ok, galera Voltei Tá aqui O nosso ovinho de Espinossauro Presta nascer 98, 99 Vai nascer Muito bom Nascer o nosso pequeno Espinossauro Ai, meu Deus do céu Ele já vai pra lá, galera Será que eles vão atacar um ao outro? Eu não sei Tomara que não aconteça nada Meu Deus do céu Eu tô com medo, galera Fica aqui Fica aqui O Espinossauro Fica aqui pequenininho Bebezinho Galera Isso aqui vamos dar um nome De fêmea pra ela Isso É fêmea Que é a namoradinha dele Se ele não comer ela Não mastigar ela inteira De uma vez Antes de ela crescer Certo? Então deixem aí um nome Pro nosso Compisognathus Tem que ser um nome fofinho Porque ele é pequenininho E um nome aí Terrível Da temível Espinossauro Certo? Nossa, como ela é pequenininha Em relação ao grandão Com cresce, galera Nossa, incrível Bom, deixa eu dar uma saída aqui Ficar um pouco longe deles Pra eles não me atacarem Que eu não sei o que acontece Certo? Vou mudar de câmera Aqui, galera Muito bom Mais uma vez, galera Eu vou terminando por aqui Se vocês gostaram aí Da construção Da jaula Do nosso Compisognathus E do nascimento Dos nossos novos Dois dinossauros Do nosso pack Dê um like aí, galera Não se esqueça De deixar esse like Ah, e não se esqueça De comentar aí, galera Responder a pergunta Que a gente fez agora Que é O que quer dizer A palavra dinossauro E quem criou Esse nome, certo? Quem criou A palavra dinossauros Ok? Então, se vocês gostaram Muito também Não se esqueçam aí De favoritar E compartilhar, galera Pra ajudar aí E divulgar mais o canal Ajuda bastante E vocês têm me ajudado Bastante, galera Vocês são os cabeçudinhos Haha E galera Se é a primeira vez Que vocês estão assistindo Um vídeo aqui Não se esqueça De se inscrever Pra receber mais vídeos De pack dos dinossauros De mundo de Minecraft De Spore Entre outras séries Do canal Gente, um grande abraço Eu vou ficando por aqui E Bye Bye Falou, galera Tchau E se você está gostando Da série Minecraft Parque dos Dinossauros 2 Não se esqueça De largar um joinha aí Para alcançarmos A meta de joinhas Desse vídeo O próximo vídeo Sairá depois Que alcançarmos Essa meta Um grande abraço E bye bye Tchau 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 Tchau